A coletiva foi organizada pela Frente Antirracista de Limeira para que o seu Luiz e o advogado pudessem prestar esclarecimentos, já que a rotina do seu Luiz mudou bruscamente desde que tudo aconteceu na última sexta-feira. Na ocasião, seu Luiz tinha ido ao supermercado da rede atacadista açaí para fazer uma pesquisa de preços e verificar se era melhor fazer as compras lá ou no supermercado próximo à casa dele. Segundo ele, várias pessoas saíam do supermercado sem levar nada, mas apenas ele foi abordado. Diante das desconfianças dos seguranças, ele abriu a blusa que estava para provar que não estava roubando nada, mas as desconfianças continuaram e assim ele decidiu tirar toda a roupa para provar que realmente não era ladrão. Ainda segundo o seu Luiz, a abordagem continuou e os seguranças queriam levá-lo para um local escondido para que outras pessoas não vissem a abordagem, mas ele se recusou e continuou no mesmo lugar. O seu Luiz, muito abalado, está afastado do serviço por conta deste fato e também perdeu um filho há pouco mais de um mês. A Polícia Civil investiga o caso, assim como a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e o Ministério Público. No Ministério Público, são dois promotores da discriminação racial e um da defesa do consumidor. Por conta da procura ao São Luiz, o advogado ainda não conseguiu saber em que pé estão as investigações, porém, eles esperam que a justiça seja feita e que este caso não se repita. A Frente Antirracista também organiza para o domingo um movimento em frente à Frente Antirracista a sair para que este fato não se repita e mostrando também a solidariedade ao seu Luiz. De Limeira, Graziele Geronde.